O ex-jogador e comentarista esportivo da Rede Globo, Casa Grande, foi convidado pelo PT para ser candidato a senador pelo Estado de São Paulo. Ele é um dos reforços prometidos por Lula para a campanha de Fernando Haddad ao governo do Estado. Casa Grande vai se pronunciar sobre o assunto ao longo da semana. É provável que aceite a empreitada. O deputado federal Kim Kataguiri gravou um vídeo para defender Arthur Duval, o Mamãe Falei. Ele disse que o país está doente quando se indigna com uma fala e deixa de tomar atitude quando um senador é apanhado com dinheiro vivo entre as nádegas. Ele também disse que ninguém teve o mesmo nível de indignação com o deputado Josimar Maranhãozinho, flagrado com centenas de milhões de reais. Ele criticou o presidente da república e o suposto orçamento secreto de 20 bilhões de reais, que em Kataguiri lamentou a postura de Mamãe Falei. No entanto, ressaltou que está havendo uma crucificação desproporcional contra ele. Já repudiei a fala do Arthur, foi infeliz. Nós retiramos a pré-candidatura dele para o governo do Estado. O sonho dele para o governo do Estado está acabado, está zerado. Vamos continuar no Estado de São Paulo refém dos mesmos grupos políticos de sempre. Isso está dado. Vamos continuar nas mãos dos mesmos. Não vai mudar absolutamente nada. Vai ser o PT ou vai ser o PSDB. E a gente vai assistir calado. A gente não vai poder fazer absolutamente nada. Porque a população se indigna mais com uma fala, com a atrocidade de uma fala, do que com a atrocidade de uma gestão. Do que com a atrocidade de um desvio de corrupção. Do que com a atrocidade de 600 mil pessoas mortas. Essa desproporção que precisa ser dita, que precisa ficar clara. Gustavo Gayer é um blogueiro bolsonarista muito conhecido no Estado de Goiás. Ele gravou um vídeo em seu canal no qual condena o presidente da Ucrânia. Ele colocou o depoimento de uma mulher opositora do atual presidente para desqualificar Zelensky. De maneira incompreensível, alguns setores da política brasileira estão endeusando o tirano Vladimir Putin, presidente da Rússia. O vice-presidente Hamilton Mourão, contudo, o classificou como o Hitler dos tempos atuais. Tomar qualquer lado quer dizer que você está desinformado.